Bom, meninas, eu tô fazendo aqui um arroz, olha aqui, esse daqui é banha, viu? Um pouquinho de banha. Acende fogo, espera derreter. Você vai picando a sua cebola, que hoje eu vou fazer um arroz com cebola. Você aí, DJ, gosta de cebola? Fale pra mim nos comentários. Quem for assistir também, quiser fazer um comentário? Tem gente que não gosta de cebola, né? Hoje eu vou fazer um arroz com bastante cebola. Todo mundo sabe que a cebola é anti-inframatório. Você espera ela fritar bem, com isso você lava o arroz, já tá aqui lavadinho. Bonitinho, só esperando fritar aqui. Você tampa, espera buchar, fritar bem fitinho, depois você joga o arroz aqui. Continua aqui fritando, olha, já tá quase pronta a cebola. Vamos jogar o arroz aqui. Só mais um pouquinho. Se você não gostar de cebola, pode fazer com alho mesmo. É que hoje me deu uma vontade de comer arroz com cebola. Normalmente eu faço ele com alho. E também, normalmente eu faço arroz integral. Mas hoje não é arroz integral, é arroz branco mesmo. Já lavei ele, já vou botar aqui. Tem dois copos de arroz aqui. Eu gosto muito do arroz integral. Arroz integral é ótimo. Mas tem um dia que eu gosto de fazer o arrozinho branco também. Vou mostrar pra vocês verem a cebola, como tá aqui no meio do arroz. Enquanto isso, eu já deixei com água quente, também foi. Normalmente eu também coloco água fria. Mas hoje eu vou pôr água fria, olha lá. Tá bom? Olha o tanto que cebola tem aqui, meninas. Mas é opcional, tá? Pode trocar pelo tempero que você gostar. A água tá aqui, ó. Vou botar agora. Olha, agora eu vou botar aqui um pouquinho de sal. Não coloca muito sal, porque o sal é prejudicial à saúde. Uma colherzinha é suficiente. Se você gostar do arroz mais molinho, bem molinho, você coloca mais água. Se você gostar dele durinho, você coloca bem pouquinho água. Agora eu só vou esperar ele cozinhar. E já, na hora assim que ele estiver cozido, eu mostro pra vocês. Vou abaixar aqui o fogo um pouco, porque esse fogo é muito alto. E tem aqui também um franguinho. Esse franguinho, meninas, olha, ele é assado, mas como ele é assado, eu coloquei ele aqui pra ele poder ferver. Um pouquinho. Pra ele ficar um pouquinho mais mole, porque ele, como ele é de ontem, a gente tem que aproveitar tudo que solte. Não é, meninas? Hoje em dia não se pode jogar nada fora. Nem antes, já não jogava, imagina aqui. Assim que estiver pronto, eu mostro. Meninas, eu tô ficando aqui uma salada de transagem. A salada de transagem é essa folhinha aqui. Essa folha aqui, ela tem um cano comprido. E ela também é remédio, é chá, ela é tudo. Antiflamatório. Se você quiser pesquisar na internet e ver como ela funciona, pode pesquisar. Então, eu faço ela salada. E também faço no chá. Eu vou picar ela aqui. Tô acabando de picar. Você pode pôr tomate no meio. Você pode... Às vezes você vai falar assim, mas Maria, você não tem salada? Eu falo, gente, aqui em casa a gente consome muita salada. E eu prefiro fazer alguma salada diferente também, né? Saladinha diferente nunca é demais, né? Então, vamos lá. Ó, assim ela ficou como um ameirão. Ela é realmente parecida com um ameirão. Eu não pego ela de lugar nenhum. Eu pego ela de um vaso que eu tenho plantada. E ela sempre dá uns pendãozinhos. Eu vou deixar a foto embaixo pra vocês verem. Ó, ela dá esse pendãozinho aqui assim, ó. Comprido. Ela vem em cima. Ela estica pra cima. Deixa eu lavar essa cebola aqui. Ela, se você quiser fazer um chazinho dela, você pode misturar ela com outra especiaria de chá. Pra poder... Ela é realmente muito boa pra muita coisa, gente. Ela parece... Ela só não é amarga. Porque eu gosto... Se ela fosse amarga, seria bem melhor. Porque eu gosto de coisa amarguinha. Mas ela não é amarga. Por isso que ela não tem a característica do ameirão. Porque tem ameirão amargo e tem ameirão que não é amargo. Vou picar aqui a cebola. O tomatinho cai muito bem mesmo, viu? Mas eu vou confessar pra vocês. Eu tô sem o tomate aqui, tá bom? Senão eu colocaria o tomatinho. Agora que eu faço isso aqui assim, ó. Agora eu já vou mostrar o arroz pra vocês. Olha aqui. O arroz com a cebola. A cebolinha fica aqui por cima. Olha que maravilha, gente. Delicioso. Muito bom. Mas é opcional. Não precisa de você colocar cebola, tá bom? É porque eu gosto assim também. E ficando assim o meu prato de hoje. Aqui eu só vou temperar. E vou... Coloco tempero com azeite. É... Limão. Ou então é... Vinagre. Estão ficando assim a receitinha de hoje, tá bom, meninas? Se você gostou, é só dar um joinha aí. E comenta se você gosta de cebola ou não. E aí... E aí? Então...